Meu nome é Rodolfo Tito, jogador do Kanazawa, minha camisa é 29. Vim aqui pedir aos colaboradores que compareçam dia 8 de novembro no nosso estádio, diante do jogo contra o Mito. Vamos dar o nosso melhor, vamos correr até o fim, os 90 minutos. E o apoio de vocês é muito importante para nós, na sequência do campeonato e para esse jogo em casa. Contamos com o apoio de vocês. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sim.